O Lorenz, não sei, mas eu prefiro roubo de vida Aí eu selecionei o que tinha de roubo de vida lá No filtro, né Pra ele já Tá todo mundo usando o fio Ah é, agora a galera tá usando o fio Em todo canto, porque ele saiu na poeira divina Cara, dá vontade de fazer um time tiro divino Só pra focar na cara dessa galera Mas a gente vai usar aqui a estreia desse time Joga dourado Ah não, o cara vai vir com um saga maligno não Vem com um saga maligno não Ele vai querer adiantar ali, vou adiantar o Orfeu já velho, que loucura Ixi, mas o Orfeu é falsa amizade Aí eu gostei desse combinho, porque olha o que rola Aí o saga maligno Não vai gastar as energias do Orfeu, cara Parabéns, você jogou muito bem Gostei, tem até um wish em essas estrelas aí Aqui ó, o tono aí também ó Vamos lá Que isso cara? Que insanidade é essa que você acabou de fazer ali? Gente, o cara tá batendo 50 mil em mim Vamos tentar eliminar esse carinha aqui Ah não, o cara tá de fuxia Arrombado Era interessante se o Yoga, ele atacasse né Ah não, o cara tá causando dano nenhum No chão ali Ah bem feito, congelou Congelei Derrombado, congelei Ativa mais uma roca Perfeito, vamos eliminar esse rado aqui ó Só explosões, só explosões Deixa eu ver, vou pôr cabelo com esse issue aqui né Porque não tem muito o que fazer Vou querer colocar, vou dar ataque base aqui só pra mandar a simbiose Ah, mas ele tava com, ué, deixa eu ver aqui Não, mas ele tá de víbora né Só que aí eu tenho que atacar quem tá na frente né Isso aí ó, não apareceu, top das galáxias Ah, vai, vou perecer aqui Ah, vai, vou perecer aqui Ah, deixa eu pensar Ai, o cara voa ainda em mim, velho, que loucura Depois é meu Milo aqui, vamos eliminar esse Orfeu aqui por via das dúvidas né As vezes a gente não elimina Oh, véi, nossa Que triste Ah, véi, mas gostei do Eu só gostei do Sorfeu batendo 100 mil em mim no início da luta, velho Que loucura é essa desse Sorfeu Existe isso não, cara Cara, eu gostei muito daquela comp do Wish mais Orfeu, velho Acho que eu vou ter que fazer aquela comp Anatos Vamos tirar aí o Divino, talvez ele ia usar o time de cima Contra que o Shiryu Divino pode complicar um pouquinho aqui, né Vamos testar esse time aqui então, que a estratégia é Vou usar o Yoga Dourado no Orfeu, o Shun no Orfeu Depois eu deixo o Orfeu invisível E a gente vai estacando pra centro Ah não, mas aí o que que acontece O cara tem um Hypnos e a anta do Yoga não joga Vamos ver o que acontece aqui, hein Ó, o... Esse cara sou eu e é 22 Tá aí dando um follow pra gente Obrigadão aí pelo follow, seja bem-vindo Ó, então vamos Ah, vai preguiça de colocar no Orfeu aqui, velho Ah, mas a estratégia é essa, então vamos A única diferença que eu não vou deixar invisível, né Às vezes Às vezes o Hypnos do cara já perece porque temos um Yoga Dourado Mito Nossa, essa aí foi foda, vai Essa aí foi na cagada Que pena que o Pesadelo vai durar Uma rodada inteira Mas é bom que eu use o Tourão aqui em alguém também E vida segue Aí eu dou o ataque base aqui, ó Com o meu Yoga Acende mais uma cruz aí Depois da outra cruz E... Não tem de vir no Gato nem invisibilidade Cara Mito ali o Yoga Dourado, velho Simplesmente isso O Yoga Dourado mitou Não tem de vir no Gato nem invisível Não tem de vir no Gato nem invisível